Fala meu amigo, fala meu amigo, eu sou o Felipe Luna e hoje o esporte começa a sua epopeia à procura de um milagre porque só um milagre nesse momento aí dentro do campo pode salvar o esporte do rebaixamento hoje às 19h no Castelão lá no Ceará, Ceará e esporte se enfrentam pelo campeonato brasileiro cada um vive uma história muito diferente no campeonato de um lado a gente tem o Ceará com 39 pontos na 13ª colocação brigando por uma Sul-Americana do outro lado a gente tem o esporte com 30 pontos na 18ª colocação brigando contra o rebaixamento a 6 pontos de sair da zona do rebaixamento porém existe algo nessa rodada que pode ser muito importante para o esporte e pode ajudar o esporte até na próxima rodada sair do Z4 vou estar falando sobre isso, vou estar falando aqui sobre as possibilidades de uma vitória do esporte que pode ocasionar nesse elenco, que pode ocasionar no campeonato brasileiro vou estar falando sobre tudo, só te pedir antes de você não é inscrito cara te inscreve aqui no canal, deixa o teu like que eu estou trazendo informações do esporte todo dia pré-jogo, pós-jogo, contratação, tudo do esporte cara, então para você não ficar por fora clica no botão de se inscrever e deixa o teu like e agora que você já fez tudo isso, vamos lá falar de Ceará e esporte vamos lá, como eu falei no início do vídeo, de um lado a gente tem o Ceará que vive um momento interessante no campeonato ainda existe sim uma chance de entrar no Z4 nas últimas rodadas inclusive, isso estava até mais nítido mas agora o Ceará conseguiu se afastar um pouco disso mas ele está praticamente a 6 pontos de conseguir o seu primeiro objetivo que é se manter na Série A a verdade é essa, o Ceará começou o campeonato muito bem mas deu uma queda depois que tirou o Guto Ferreira e está nesse momento aí tentando chegar nos 45 pontos que ajudaria o clube inclusive a chegar numa sul-americana do lado do esporte, a gente já sabe todo o problema que acontece no esporte brigando contra o rebaixamento, cheio de problemas no elenco faltando peças de reposição no último jogo perdeu seu melhor jogador que é o Gustavo está suspenso, não enfrenta hoje o Ceará porém, hoje pode começar uma mudança no esporte por quê? se o esporte vence hoje e o Bahia perde o seu próximo jogo que é exatamente contra o esporte o esporte fica com 36 pontos empatados com o Bahia claro, tem um jogo a mais porém, joga a pressão para o Bahia a pressão vai toda para o Bahia de tentar ali vencer para se distanciar novamente do esporte jogar com pressão é muito mais complicado e por falar em pressão o esporte hoje não vai ter um dos jogadores que eu contava com ele para esse jogo mas infelizmente ele não vai poder atuar novamente que é o Everaldo mostrando que infelizmente não dá para contar com o Everaldo nesse campeonato mais e até no próximo ano porque é um jogador que infelizmente enfrenta muitas lesões é um jogador que não consegue ali manter uma regularidade então não dá para contar inclusive o Everaldo sequer viajou para o Ceará para enfrentar o time do Ceará hoje então ele está fora do jogo é o primeiro desfalque do esporte o segundo, como eu falei, é o Gustavo o Gustavo que para mim é o melhor jogador desse time jogador mais agudo que consegue criar grandes chances de gol tem um belo passe tem uma bela assistência foi expulso no último jogo não vai poder enfrentar hoje o esporte quem entra possivelmente na vaga dele é o Everton Felipe e por falar na vaga do Everton Felipe que vai entrar no lugar do Gustavo vamos para a escalação do esporte para o jogo de hoje no gol Maílson na zaga Rafael Thierry e Sabino os dois estão confirmados lateral esquerda Sander e na lateral direita o Everton o meio campo vem com o Marcão e com o Zé Welleson que no último jogo na derrota para o América fez um golaço de falta e o ataque vem ali no meio campo é claro com o Hernanes o Everton Felipe também entra no meio possivelmente o esporte vai jogar com dois meias hoje e o ataque com fazendo ali o segundo atacante aquela função antiga de segundo atacante o Paulinho Mocelin e como centroavante o Mikael que vem muito bem por sinal fazendo muitos gols no campeonato possivelmente essa é a escalação do esporte eu não acredito que o Gustavo Florentin vá mudar alguma coisa até porque não tem nem peça de reposição para fazer isso só para vocês terem uma noção a peça de reposição no banco é o trellis ou seja não tem peça de reposição o esporte mais uma vez vai levar alguns jogadores da base levou alguns jogadores da base para poder tentar compor o elenco ali então basicamente é esse time que o esporte tem como eu falei o Everaldo não joga o Neilton possivelmente nem joga mais esse ano ainda está se recuperando de uma lesão é complicada a situação também do Neilton e o esporte tem esse problema de reposição de elenco então possivelmente é esse time que vai entrar em campo hoje favorito para mim o Ceará muito favorito inclusive o Ceará é um time que está muito mais robusto tem muito mais peças de reposição tem o Vina que vai estar jogando tem o próprio Eric que era do Náutico recentemente aqui que está jogando muito bem no Ceará então é muito favorito o Ceará como eu falei no início do vídeo o esporte vai hoje à procura de um milagre tentar fazer ali algo muito difícil que é vencer o Ceará no Castelão tendo um momento tão complicado o Ceará ele vem de dois empates duas vitórias e uma derrota o esporte vem de quatro derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos então o Ceará nesse momento eu gosto muito de falar no momento então nesse momento o Ceará é muito favorito porém é clássico e clássico tudo pode acontecer vai ter um caldeirão lá forte mais de 19 mil ingressos já foram vendidos lá ou seja vai ser uma pressão gigantesca a torcida vem brincando lá do Ceará falando que quer rebaixar o esporte que eu acho uma bobagem sem tamanho vence quer vencer vence mas esquece esse rebaixamento é o Nordeste mas cada um tem sua forma de pensar o jogo hoje é às 19 horas com transmissão pelo Premier ou seja é um jogo muito difícil vamos torcer para que o esporte incorpore aquele espírito do Fluminense naquele time de guerreiros que conseguiu engatar várias vitórias nas últimas rodadas e escapou do rebaixamento é possível eu sempre falo ainda é possível isso já aconteceu no futebol não é nada novo que aconteça o esporte conseguir escapar do rebaixamento mas é muito difícil o esporte teria nos próximos seis jogos que vencer cinco mas vencendo hoje um clássico difícil contra o Ceará e vencendo contra o Bahia meu amigo bota fogo no campeonato literalmente lá e tudo pode acontecer mas eu quero ver a tua opinião o que é que você acha você acha que vai dar Ceará comenta aqui você acha que não você acha que o milagre da permanência começa hoje você acha que dá esporte comenta aqui também vamos fazer aquele debate sadio e se você não está inscrito clica no botão de inscrever deixe seu like que eu estou trazendo informações de esporte todo dia e é claro assim que tiver uma nova informação assim que acabar o jogo eu já trago o pós-jogo com todos os detalhes desse jogo super importante de Ceará Esporte tá bom um abraço para todo mundo até a próxima tchau tchau